Boa tarde, gente. Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. A simpatia de hoje é para fazer a pessoa que a gente gosta voltar. Seja ela homem, seja ela mulher, seja do mesmo sexo, não importa, tá? É uma simpatia forte, poderosa e bem simples, gente. Você vai precisar de um papel sem pauta e um lápis. O que você vai fazer? Você vai escrever o nome da pessoa sete vezes, o nome todo com a data de nascimento. De um lado. Do outro lado, você vai escrever o seu nome todo sete vezes com a data de nascimento também, tá? É uma simpatia fácil e muito forte. Feito isso, escreveu o nome sete vezes com a data de nascimento de um lado e do outro lado o seu. Você vai dobrar o papel três vezes, entendeu? Vai dobrar seu papelzinho três vezes, mentalizando a pessoa. Você vai no local mais bonito que você conhecer. Um local que tenha árvore, que tenha vida, tá? Um local bem bonito. Vai nesse local, conversa com a natureza e deixa esse papel lá no pé de uma árvore ou num jardim bem bonito. Gente, é batata. Eu te garanto que essa pessoa te procura doce, amorosa, totalmente diferente. Porque o que acontece? Quando você vibra uma energia de amor em um local muito bonito, um local em paz, um local onde tem uma energia maravilhosa, acontece. Claro, depende muito da sua fé e da sua vibração. Mas faça. Faça que eu garanto que dá resultado, tá? E não demora, é um resultado rápido e um resultado bem gostoso, um resultado bem legal. Essa é mais uma simpatia do canal Língua do Oriente. Peço a vocês que compartilhe, que dê o seu joinha e que se inscreva no canal, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.